Fernandes esteve lá, Flavinho esteve lá, cadê Flavinho? Estamos aqui nessa via sobreposta, o encontro da BR-101 com a BR-230, aqui próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal de Manguinhos, em Baie, saída de João Pessoa para Campina Grande, onde um acidente aconteceu agora há pouco envolvendo esse veículo. Sempre tem fluxo intenso pela manhã, né? E daí, por conta do fluxo, precisou reduzir a velocidade. O caminhão não observou que o carro reduziu a velocidade, provavelmente porque não estava guardando a devida distância de segurança e houve aí uma colisão, mas sem feridos. É caso só de uma declaração de acidente de trânsito e só de dados materiais, graças a Deus. Não atingiu outro veículo na frente? Não, não atingiu outro veículo na frente, justamente porque este veículo guardava a distância de segurança do veículo da frente. É muito importante a gente guardar essa distância quando a gente está na BR. Diferente do caminhão, né? Que vinha em cima, praticamente. Isso, o caminhão vinha em cima do veículo. Olha a diferença da pancada de um carro para o outro. O caminhão só dá uma, né? Uma empenadazinha. O da frente, perda total quase. Perda total quase, né? Olha aí, ó. Também, ó. Outro acidente registrado, um motorista perdeu o controle do carro, capotou, deu um avoio, tá? Voou lá no distrito industrial.